Cate, eu tô fechadora com a tropa Tchê, vem, tchê, eu que é o louco E eu tô só calado Tchê, vem, tchê, eu que é o louco Eu tô só calado Quando ele na voz E o pião estão novos Vou te fazer um convite Se tu é braba na casa Quero ver mandar o passinho Com uma louca resposta Vou te fazer um convite Se tu é braba na casa Quero ver mandar o passinho Com uma louca resposta Hoje eu acordei safada Bem cachorro e piranhoto Os moleque do passinho Eu vou tirar minha onda E aí, Tubicat? Toma E aí, Tubicat? Toma E aí, Tubicat? Toma E aí, Tubicat? Toma Canal brega Isso é possível W-Beat que produzir